Clube de regatas do Flamengo, um dos mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro, tem travado uma emocionante batalha para conseguir a tão sonhada liberação do terreno do gasômetro e, finalmente, construir o seu estádio próprio. Há anos, a diretoria e a torcida rubro-negra têm ansiado por um espaço que verdadeiramente represente a grandeza e a paixão que envolvem o Mendão. O terreno do gasômetro, localizado em uma região de valor histórico e sentimental para a torcida carioca, é o local almejado pelo clube para dar vida ao seu novo estádio. Lá, o Flamengo planeja erguer um monumento à sua torcida apaixonada, que sempre foi conhecida por dar um show à parte nas arquibancadas. No entanto, a burocracia e os desafios legais têm sido obstáculos significativos nessa jornada. O processo para conseguir a liberação do terreno tem sido complexo e demandado paciência e perseverança por parte dos dirigentes do clube. Em diversos momentos, parecia que a empreitada não passaria de um sonho distante, mas o Flamengo e sua torcida não desistem facilmente. E falando em torcida, a nação rubro-negra, como é carinhosamente chamada, tem se mobilizado de maneira impressionante para ajudar na construção do estádio próprio. Sensibilizados pela luta do clube e cientes da importância desse projeto, torcedores têm unido forças para viabilizar a obra. Uma campanha inovadora foi proposta, onde a torcida tem utilizado o Pix, uma forma de pagamento instantâneo, para fazer doações diretas para a construção do estádio. A campanha via Pix tornou-se viral nas redes sociais e grupos de torcedores. Essa iniciativa tem mostrado a incrível capacidade de mobilização da torcida do Flamengo, que, mais uma vez, demonstra o seu amor incondicional pelo clube. Pronta para contribuir financeiramente para a realização do grande sonho do estádio próprio. A diretoria do Flamengo tem se emocionado com a dedicação e o apoio da torcida. Os dirigentes têm afirmado que cada contribuição via Pix é como um tijolo a mais na construção do futuro estádio. E que a participação ativa da torcida nessa jornada é um exemplo inspirador de como o futebol pode unir pessoas e transformar sonhos em realidade. Esse movimento da torcida tem gerado uma onda de otimismo e esperança para que, finalmente, o Flamengo conquiste o seu tão almejado estádio próprio. Além disso, a campanha via Pix serve como uma mensagem poderosa para outros clubes e para o futebol brasileiro como um todo. Mostrando que o apoio apaixonado dos torcedores pode ser a chave para superar desafios e construir um futuro mais promissor para o esporte. Assim, o clube de regatas do Flamengo segue firme na busca pela liberação do terreno do gasômetro e pela realização do seu estádio próprio. Com o amor e a dedicação de sua torcida, o Mengão luta não apenas pela construção de um espaço físico, mas sim pela materialização de um símbolo de paixão. História e identidade que perdurará por gerações, fortalecendo ainda mais os laços entre o clube e sua imensa nação rubro-negra. História e identidade que perdurará por gerações,